O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta segunda-feira, dia 30 de janeiro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Na semana passada, o Diretório Estadual do PRTB realizou uma reunião na Assembleia Legislativa para discutir o lançamento do PRTB Mulher em Teresina. Para o deputado estadual Fernando Monteiro, presidente do partido no Estado, o encontro e a criação do PRTB Mulher reforçará o crescimento do partido. O PRTB reconhece a importância da mulher na política e quer valorizar essa importância aqui no nosso Estado. E o PRTB faz esse chamamento às mulheres, neste momento, para engajá-las cada vez mais e procurar realmente ter uma representação política das mulheres do nosso partido. As mulheres também, o nosso partido pensa também em desenvolver atividades sociais que serão coordenadas pelo PRTB Mulher. E com certeza o PRTB Mulher vai dar uma grande parcela de contribuição ao PRTB do nosso Estado. O PRTB conta com três prefeitos, nove vice-prefeitos, dois deputados estaduais e 44 vereadores. À frente do PRTB Mulher, a presidente Janete Caminha, destaca o empoderamento feminino. O cenário político hoje é muito importante porque nós estamos aumentando o espaço das mulheres aqui do Piauí na política. Isso ainda é um pouco tímido, são poucas as mulheres hoje na bancada, piauiense e terezinense. E é com muita alegria que eu aceitei o meu nome para presidente do PRTB Mulher aqui no Piauí. A Escola do Legislativo Piauiense deu início ao calendário de cursos de 2017. Na última sexta-feira foi realizada a aula inaugural do curso de pós-graduação em Ciências Criminais com a professora e advogada Ana Cristina Mendonça. Ela é especialista em Direito Penal. Sempre na busca pela atualização profissional, a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão segue investindo em pós-graduação. E iniciando os trabalhos em 2017, a pós de Ciências Criminais reuniu diversos profissionais da área jurídica. Trazendo aí a grande criminalista, advogada criminalista e professora do CER, professora Ana Cristina Mendonça, para ministrar a disciplina aqui em Ciências Criminais. Estamos abrindo mais uma pós em Direito de Trabalho e Processo de Trabalho, que vai ter um debate bastante interessante sobre as novas reformas trabalhistas com alguns juízes de trabalho e grandes professores também de trabalho aqui do mercado do Piauí e em Direito de Trabalho. Também estamos trazendo uma novidade no mercado, que é a pós de gestão pública com ênfase em licitação e contrato. E na aula inaugural da disciplina de Processo Penal 3, foi apresentado o conteúdo programático que traz entre os temas garantias constitucionais e novos mecanismos de investigação. À frente da disciplina, a advogada e professora Ana Cristina Mendonça. Vou abordar, principalmente, garantias constitucionais relativas ao processo penal. Nós estamos num momento realmente muito crítico em relação à disciplina. Os institutos têm tido uma interpretação diversa por parte dos operadores do direito, em especial dos juízes, até mesmo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Estamos diante realmente de uma mudança de paradigma e isso pode ser, de certa forma, preocupante. Então, é muito importante que a gente consiga elevar o senso crítico, ético. E foi pensando na qualificação que muita gente escolheu o curso. O curso penal despertou muito o meu interesse na época da faculdade e, posteriormente, no período da OAB, na segunda fase, eu me identifiquei mais ainda. Então, procurando me aperfeiçoar, me especializar, um melhor preparo na área, aí eu vim procurar o curso de ciências criminais. Esse curso, ele me chama a atenção tanto pela praticidade que ele tem e pelos profissionais que são renomados. Você vê hoje, por exemplo, Ana Cristina, claro, é uma profissional renomada no país inteiro. E esse curso me chama a atenção por conta disso. Os profissionais estão passando e pelo ensino, aquele conhecimento que eles agregam a você. Porque é uma especialização diferenciada, é uma especialização que te faz questionar, uma especialização crítica, que constrói o aluno, não só para o viés acadêmico, mas também para a prática, a prática florence que a gente tem. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!